Este homem estava se preparando para sair soldado do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, Rafael de Sales Gomes. Só que o Rafael saía do curso, sabe fazer o que? Ele saía para vender drogas. E olha só aqui na mesa da Secretaria de Segurança, muita droga. A gente vê uma balança de precisão e dinheiro trocado e ainda uma arma. Todas as munições desta arma usada por Rafael. O Rafael estava fazendo o curso do Corpo de Bombeiros na Academia da Polícia Civil do Estado do Piauí, que fica no Saci. E ele saía da academia quando terminava o curso, por volta das 18 horas, já ia fazer o corre. O corre, qual é? O corre é levar a droga, entregar e depois ir pegar o dinheiro. E as equipes saíram monitorando e pegando todos os endereços onde ele ia realmente deixar a droga e pegar o dinheiro. Isso aqui, Tony, mostra bem aqui, isso é liga para amarrar todo o dinheiro. Tinha R$ 8.500. Aqui foi pego com ele no mototáxi, que ele tem uma moto, que ele fazia o corre nessa mototáxi. Isso aqui foi pego com ele dentro das calças, na cueca. Toda essa droga aí que ele já ia entregar, saindo da academia da Polícia Civil. A investigação continua. Nós podemos ter outras prisões. O Rafael é um indivíduo de alta periculosidade, porque ele já tem passagem pela polícia na comarca de Parnaíba pelo crime de posse de arma de fogo. Além disso, o Rafael não estava servindo a sociedade, mas sim servindo a bandidagem. Você passou no concurso? Passei. Qual concurso? Corpo de bombeiros. De qual estado? Fiori. Hoje você estava no curso de formação? Estava. Você já tem passagem pela polícia? Já. Por qual crime? Por que eu tinha errado? Rafael, aluno, assaldado do Corpo de Bombeiros. Preso com drogas, armas, na lente. Então, na tela da Poderosa TV Antena. Shhh.